Na Rádio Contemporânea, ela é defensora da causa de pessoas desaparecidas em todo o Brasil. Pra quem não sabe, ela fez uma filha, quanto tempo já tem a Priscila, que até hoje não encontraram a Priscila, já tem quantos anos? 15 anos. 15 anos e ela tá nessa luta e a história de vida dela é pra hoje pra ajudar milhares de mães e pais que se encontram na mesma situação do que ela, com filhos, parentes desaparecidos e sem resposta, o que é pior ainda, né? Até hoje sem resposta, só com... É, e tem populações... São os desaparecimentos enigmáticos. São os desaparecimentos enigmáticos que ficam sem resposta. São muitos. Muitos e muitos e muitos, né? Agora nós tivemos esse menino Daniel em São Paulo, que tava aqui em Rio, todos, né? Saiu várias reportagens, né? Porque ele é criança de uma pessoa que trabalha no Globo. Então eles fizeram essa graça, que saiu bastante, bastante. Então eles fizeram essa graça, que foi uma pessoa que trabalha no Globo, 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 que foi uma pessoa